Já aconteceu da plateia querer ser mais humorista que você? Ah, acontece... Querer tirar você... Direto? Direto acontece isso. É... Só que o que acontece é que quando isso rola, a gente fica chateado, né? Os comediantes geralmente ficam chateados. Porque é um saco, a gente chama de heckler, né? A pessoa que atrapalha o show e tal. Só que essa pessoa... Tira a sua concentração. Então... Os caras acham que pra fazer piada não precisa estar concentrado nem nada. Às vezes tira, às vezes não, né? Vai do dia, vai da sua inspiração, do jogo de cintura. Mas o que eu queria dizer... Só que essas pessoas que atrapalham, elas não querem atrapalhar, entendeu? Elas estão querendo fazer graça, né? Elas estão querendo participar. Porque é um show de humor, caralho. Então, tipo assim... Eu demorei muitos anos pra me ligar disso. Pra perceber, assim, que tipo... Putz, esse cara não é um chato que tá querendo me fuder. Ele tá num show de humor... Ele quer contribuir. Ele quer contribuir, exatamente. Então, essa mentalidade... Eu tive que aprender a mudar, assim. Porque tem gente que vai e já fala... Putz, eu vou sentar escondido pro cara não me achar. Já outros falam... Você vai num show desse e você não quer ser zoado, então não vai. Eu acho foda quando a plateia não lê contexto também, entendeu? Porque se é um show de uma galera mais, entendeu? É experiente e tal... Aí você vai zoar... Pô, você corre um risco de tomar uma invertida e virar a piada do show. E tudo bem, é do jogo. Só que eu acho foda quando, por exemplo... Aconteceu isso ano passado. Formatura dos meus alunos, né? Eu tenho a escola de stand-up, né? O Espaço da Comédia. Cara, era a formatura dos meus alunos, entendeu? Tipo assim, uma galera que tá começando, tipo... E aí eu comecei a abrir o show, assim, a apresentar, tal, vai começar. E aí, na primeira fala minha, já tinha um cara na plateia, assim, respondendo e me zoando e não sei o quê. E aí eu, assim, irmão... É um show... Você entendeu que é um show de uma galera que tá completamente nervosa, que nunca apresentou na vida... E você já tá, tipo, me fodendo? O que você vai fazer com eles, cara? Segura a bola aí, velho. Aí o cara deu... Porque eu falei, mano, você não tá entendendo onde você tá. Você não tá, entende? É, você pegar um show com uns caras mais expedientes, o cacete, tá? E tirar um barato é uma coisa. Exato. Então, às vezes, a galera perde muita noção, assim. Fala umas bocas também. Porque às vezes até o pobre público fica chateado, né? Pô, eu vim pra assistir o cara lá, não. Eu vim pra assistir o Fábio, não vim pra assistir o Mané, que tá aqui. Mané, o José, o Orlando, o Júnior, qualquer um. Às vezes atrapalha muito, né? Às vezes tem uma galera que perde a linha. E também é normal porque trabalhar em bar, né? Tem muito show que é em bar, a galera bebe, se passa e tal. Aí, foda-se, aí. Aí, isso acontece. E quando... Por exemplo, várias vezes já rolou de ter reunião, né? As pessoas marcam reunião lá no bar que tá tendo show, mas nem sabem que vai ter show. Só que os caras tão na reunião deles. Então, foda-se, entendeu? Porque eles tão lá, entraram no bar... Não tão nem escutando o que você tá falando. Aí você tá fazendo piada, o cara não faz isso. E aí, velho. E fica todo mundo, ô, por favor, segura aí os caras. E uma vez já aconteceu isso. E eram uns gringos ainda fazendo reunião, então... Puta, velho, ninguém entendia nada. Mas era bom, porque a gente xingava eles e eles também não percebiam. Viraram parte do show. Exato.